Gente, hoje, dia 31 de maio, é o Dia Mundial Sem Tabaco. A data que foi criada lá em 1987 pela Organização Mundial de Saúde, OMS, tem como objetivo principal difundir informações, contribuir para proteger a população mundial, não apenas dos efeitos nocivos do consumo, como também dos problemas sociais, ambientais e econômicos decorrentes do uso e também da exposição passiva à fumaça do tabaco. De acordo com a OMS, o tabaco mata aproximadamente 6 milhões de pessoas por ano. Destas, mais de 600 mil são fumantes passivos, ou seja, pessoa que nem fuma, só fica perto de quem consome essa porcaria aí, né? Que é o cigarro. E a estimativa é que até 2030, essa epidemia, já é assim considerada, né? Mate cerca de 8 milhões de pessoas por ano. Então, quem fuma lida com uma dependência química e se defronta com grandes obstáculos para que consiga abandonar o tabaco. Para quem quer parar de fumar, geralmente começa escolhendo uma data, né? Ah, eu vou começar a parar, eu vou parar de fumar no dia 1º. Ah, eu vou parar de fumar na segunda-feira agora. Tem gente que traça esse objetivo como se fosse fazer uma dieta, né? Mas não consegue dar sequência. E para quem não consegue parar de fumar sozinho, a dica é procurar ajuda, gente. Procurar tratamento especializado, procurar grupos. Aliás, na Universidade Estadual de Londrina tem um projeto. Se eu não me engano, é no Hospital das Clínicas, aquele que fica no campus da UEL ali. Tem um grupo ali que ajuda as pessoas a pararem de fumar e depois vem o tratamento, né? Então, hoje é um dia também para a gente lembrar disso. É um dia de conscientização contra o tabaco.